Música A terceira dupla da nossa lista é a dupla Gilles Villeneuve e Didier Pironi da Ferrari E eu já vou fazer um adendo aqui, muita gente me corrigindo em outros vídeos aqui do canal Dizendo que eu pronuncio errado o sobrenome do Didier Que o certo é Pironi e não Pironi, porque ele é francês Eu até expliquei em alguns comentários aqui no canal Mas eu não expliquei pra todo mundo que me questionou Porque foi bastante gente e eu ia perder muito tempo explicando pra todo mundo Então eu vou dar uma explicada rápida aqui O sobrenome Pironi é um sobrenome de origem italiana Que provavelmente vem da mãe do Pironi Pois o pai do Pironi se chama Luis Dolhen E ele teve dois filhos, o Didier Pironi e o José Dolhen Que também foi piloto de Fórmula 1 nos anos 70 E esses dois filhos, ele teve cada um com uma mulher diferente Porém, essas duas mulheres eram irmãs Então o Didier Pironi e o José Dolhen são meio irmãos e são primos também E essa história sempre foi bem ofuscada Ela nunca ficou bem clara, não se fala muito disso E em nenhum relato biográfico que eu encontrei até hoje Eu consegui achar a origem e o destino dessas duas irmãs Mas se Pironi é um sobrenome italiano A pronúncia correta é Pironi E não Pironi E eu vou falar Pironi Ah, mas o Galvão Bueno falava Pironi Tudo bem, o Murray Walker fala Pironi E eu prefiro Murray Walker Vou até deixar o link do vídeo do Murray Walker na descrição Clicam lá e vejam a pronúncia E vocês podem chamar como vocês quiserem Que eu não vou ficar corrigindo vocês E vamos pro que interessa O Villeneuve e o Pironi foram companheiros de equipe por duas temporadas na Fórmula 1 Ou por uma e meia, melhor dizer 1981 e 1982 Correndo pela Ferrari E em 1981 os dois tiveram uma temporada muito tranquila entre os dois Pois vinham correndo por uma Ferrari que estava em recuperação Daquele desastre que tinha sido a temporada de 1980 Uma temporada muito ruim pra Ferrari Então nem tem muita disputa entre os dois ali na temporada de 1981 Mas em 1982 a Ferrari já tinha carro pra brigar pelo título E com dois pilotos velozes e agressivos Como era o francês de Dier Pironi e o canadense Gilles Villeneuve A Ferrari era uma das favoritas a levar o título mundial naquele ano Com um dos seus dois pilotos O início de temporada não tinha sido tão bom pros dois Mas na quarta prova da temporada No grande prêmio de San Marino A Ferrari dominaria a corrida Chegando nas voltas finais com o Villeneuve em primeiro E o Pironi em segundo A Ferrari como de costume Dá a ordem pros dois pilotos Tragam as crianças pra casa Não se ataquem nas voltas finais E encerrem a corrida nessas posições que estão agora Porém, faltando duas voltas pra acabar a corrida O Pironi vai pra cima do Villeneuve E faz a ultrapassagem Tomando a liderança do canadense O Villeneuve vai pra cima do Pironi Tentando buscar de volta a liderança Mas o francês vai fechando ele na pista E cruza a linha de chegada em primeiro Com o Villeneuve em segundo No pódio O Pironi comemorando a vitória Como se nada tivesse acontecido E o Villeneuve enlouquecido Sem comemorar o segundo lugar E muito indignado E estava declarada a guerra Entre os dois pilotos a partir dali Guerra que duraria poucos dias Pois nos treinos do Grande Prêmio da Bélgica Na corrida seguinte Em Zolder O Villeneuve viria a sofrer o grave acidente Que tiraria sua vida E encerraria sua carreira na Fórmula 1 E sete grandes prêmios depois No Grande Prêmio da Alemanha O Pironi sofreria o seu grave acidente Que não tiraria sua vida Mas que encerraria sua carreira na Fórmula 1 Ele nunca mais voltaria a correr De todas as guerras declaradas entre pilotos Essa foi a mais breve Porém, foi a mais trágica Eu vou lá Não preciso convite Vou sair pra ouvir um bom som Uma banda de rock